Uma questão que eu acho que ficou pendente aí, na verdade, é que eu queria saber o seguinte, como é que você acha que vai atrasar essa questão do ISD no mundo depois da guerra que teve entre Rússia e Ucrânia e dessa quebra da matriz energética lá na Europa? Muitas notícias aparecem mostrando que já estão voltando para fontes mais tradicionais, fontes poluentes, porque, enfim, tem países ali que dependem muito do gás natural russo, a gente já vê aí alguns lugares que subiram muito o custo da energia e no inverno deve subir mais, até que ponto? A sustentabilidade é sustentável. Excelente pergunta. Fantástico isso aí, porque é uma polêmica forte, então quer dizer que o ISD morreu por causa disso? Não. Quer dizer que... A gente vai se atrasar. Exatamente. O processo de descarbonização, que é um dos fatores do E, dentro do ESG, vai atrasar. Por quê? Porque estava se dando tanta ênfase na troca de matrizes para sustentáveis, coisa e tal, que não houve investimento na parte de exploração de combustíveis fósseis. Estava tipo, não, fóssil é passado, a gente vai tudo para elétrico, coisa e tal. Então, a gente não se pensou em nenhum momento, em qualquer tipo de crise, que aconteceu com a guerra lá, um desastre humanitário, mas aconteceu. Uma forma do planejamento, né? Acaba sendo, porque a demanda da sociedade, principalmente europeia, pela troca de matriz energética foi tão forte que relegou a segurança energética, que é o ponto que agora está batendo. E geopolítica. Então, dado que eu preciso fazer, eu tenho que me preocupar com a segurança climática, porque daqui a pouco, daqui a 2030, 2040, 2050, os efeitos são muito fortes. Hoje, para mim, já está acontecendo efeitos da mudança climática, mas vão ser mais fortes lá na frente. Lá na frente. Agora, nesse inverno, eu vou passar frio. Sim. Então, essa questão de segurança climática a longo prazo e segurança energética hoje está fazendo a necessidade de você consumir mais fóssil. Porém, isso abre o alerta, tipo, eu tenho que não depender só de um fornecedor que se tornou hostil e que tem produto que eu tenho que trocar. Então, por outro lado, você está abrindo portas para uma mudança energética mais interessante lá na frente. A guerra pode catalisar esse processo. Pode catalisar isso lá na frente. Então, você está vendo a própria Europa, que dependia 40% do gás, parece que agora depende 9% do russo. E, na realidade, ela está criando alternativas. E o Brasil pode se contar com uma grande oportunidade, principalmente com o desenvolvimento através do hidrogênio verde. Uma das grandes fronteiras que a gente tem que estar atento. E acabou para ter fundo de hidrogênio verde e um pít-1. Já tem, já tem. Já tem, já tem. Já tem. Já tem, já tem. Obrigado.